Fala galera, bom dia, bom dia galera, tudo na parte, tudo tranquilinho, tudo de boa com vocês Família, é o seguinte, hoje o almoço é por minha conta, hoje eu tô preparando o almoço Que bom mesmo, bom, e eu vou já explicar pra vocês o que que eu tô preparando de almoço pra nós aí hoje Fazendo família, já me acompanha aí, curte, comenta, compartilha e vamos pro vídeo Olha aí galera, ó, preparando aquele chambari, vou pegar bem aqui, preparando aquele chambarizão família Chambari do bui, feito no carvão, olha aí, você já comeu um chambari feito no carvão, olha aí que maravilha que tá ficando Olha, tem uns tutaninho aqui galera, que eu vou te falar, viu, olha, eu tô fazendo aqui no carvão Já botei todos os tipos de tempira, e olha o gatinho ali Xaninho, tu tá com fome, rapaz, deixa logo preparar O gatinho já tá com fome, olha aí família, fala aí pra mim, você que é da roça, você que é do interior, você que é caipira Você já comeu um chambarizão assim, olha aí, fazendo uma chambarizada muito maravilhosa E aí, deixa nos comentários aí, curte, comenta, compartilha Galera, nesse chambari aqui eu botei pimentinha, aquela pimentinha malagueta Coloquei duas cebolas de cabeça, coloquei quatro dentes de alho Coloquei um tomate, coloquei corante, sal a gosto, uma pimentinha do reino E vai ficar uma maravilha, olha aí, como é que tá, já tá quase, quase nojento Que o meu gatinho já tá ali com fome E aí, deixa aí nos comentários aí, se vocês já fizeram assim um chambarizão gostoso assim no carvão Família fica muito gostoso, ó Uma maravilha, você que é da roça aí Você deve saber o quanto é delicioso um chambarizão feito assim no carvão E ele apura mesmo, ele fica bem apuradinho E aí, botei carvão aí, foi do meu, eu achei que a panela tá torta Mas muito, muito bom Daqui a pouco tá no jeito de pegar aquele almoço Olha aí, olha, foi melhor Ó o tutano, ó o tutano aí, família Ó o tutanão aí, é o tutanão Ó, maravilha Agora é só deixar ele cozinhar e botar pra dentro Pegar aquele almoção taipira Tá, deixa aí nos comentários, curte, comenta e compartilha aí pra todo mundo aí E aí já tá a receitinha aí, viu Ó o gatinho aí, com fome Tá com fome, gatinho Daqui a pouco tu come, viu Só preparar o chambarizinho que você não pode comer carne crua não Deixar cozinhar Tem que cozinhar aí, nós divide Olha, que maravilha Eita, galera, vai ficar muito bom esse chambarizão Oi, colaçãozão Manhã tá aí Hoje ela tá de folga Hoje é eu que tô fazendo a comida E aí, família, tô preparando aquele chambarizão gostoso E agora ir preparando uma carninha de porco aqui pra ela também Porque ela não gosta de carne de gado Não pode comer, ela disse que não pode comer carne de gado Não gosta de carne de gado E eu tô preparando a carninha de porco pra ela também Olha aí Olha, que maravilha Carne do porco Uma maravilha, né, família Isso aqui é o chambarizinho do porco também, família Que é da perna do porco, né Do colchão Aí eu tô fazendo aqui pra ela Muito, muito bom Uma maravilha E também tô preparando aquele arrozinho soltinho, gostosinho, ó Ó, que maravilha Família do céu Já deixa aí os comentários aí O que vocês estão achando aí do almoço Se vocês já estão todo mundo convidados pra almoçar aqui comigo Finalzão de semana chegou, né Então a gente tem que comer aquela comida bem gostosa Preparando aquele arrozinho soltinho aqui pra manhã Amanhã eu gosto de um arroz soltinho Amanhã acho que é bom quando eu faço comida Porque eu faço uma comida bem gostosinha, viu família Sou bom pra cozinhar Olha aí O chambarizinho do porco dela O arrozinho já tá quase no jeito Só deixa ele secar mais um pouquinho Que aí ele vai ficar uma maravilha E aí eu vou fechando aqui E vamos lá pro chambarizinho de novo Olha aí O chambarizinho já tá quase pronto Não é manhã? Amanhã não quer chambarizinho Família, se vocês sentissem o cheiro que tá esse bichinho aqui Isso tá um cheiro cheiroso, viu família Olha aí que maravilha Deixa aí nos comentários se vocês gostam de chambarizinho Olha o que fica a panela Cozido no carvão É muito bom, família Família, é isso aí Fica com Deus Um abraço Até o próximo vídeo Só pra mostrar mesmo pra vocês aqui O almoço que eu tô preparando hoje A carninha do porco da mãe já tá com as boas O arrozinho já tá quase pronto E é isso aí Curte, comenta, compartilha Tamo junto Um abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser e ele quer Decoraçãozão Tchau Tchau Tchau